Hoje, ao fim de tarde, um novo casal junta-se à festa, na expectativa de encontrar o par perfeito. A vida tornou-me a experiência. Sempre que estou com uma pessoa, acho que é para o resto da vida. Eu achei que estava na altura de embarcar uma aventura. Eu vou casar, mãe. Como? Mas nem todos os casamentos são um conto de faves. O Bruno é um cavalheiro. E eu, de facto, era isso que eu queria encontrar. Casados à primeira vista. Diariamente. NACIC. NACIC.